o de pote sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal e no vídeo de hoje seu gol de pote vai fazer prova de pagamento e reinvestimento no site da big store galerinha é todos sabem o site foi apresentado aqui no nosso canal é nos entrega 120 por cento de rendimento em 70 horas ok deu tudo certo recebemos todos os nossos rendimentos e também recebemos a nossa retirada fiz o vídeo aí com prova de pagamento certo hoje nesse momento nós estamos aqui dentro do site com o valor de 14 dólares deixa eu abrir o meu saldo aqui porque eu tô no meu histórico né deixa eu abrir aqui nós temos aqui 14 dólares eu vou clicar aqui em withdraw e vou atualizar a minha binance deixa eu ir aqui na área de depósito estou aqui ao vivo dentro da minha binance vou abrir aqui aqui a partir de depósito deixa ela carregando aí ok veja bem eu tenho aqui dentro um saldo de 12 dólares em TRX eu clico aqui a 12 dólares em TRX deixo selecionada a moeda ok digito aqui embaixo na barrinha o valor que eu vou sacar e clico em withdraw veja bem o site vai recarregar pronto pagamento feito com sucesso então a partir de agora nós já podemos aguardar que esse depósito vai chegar aqui na nossa binance deixa o senhor gol de pote abrir a carteira vou abrir minha carteira de TRX para ver se já está na e se o nosso pagamento já está efetuado de forma instantânea que pela blockchain eu consigo ver de forma instantânea né galerinha então peraí deixa eu abrir aqui a área de TRX e ainda não veio tá deixa eu atualizar aqui talvez seja vamos lá atualizando ainda não veio galerinha deixa o orgulho pode pausar então vamos aguardar que esse pagamento chegue diretamente na nossa carteira voltamos galerinha voltamos olha a 22 segundos foi só atualizar a carteira site pagando de forma instantânea nos pagou em 99.81 TRX vamos converter isso aqui converter TRX em dólar olha só 99 TRX deu 11 dólares e 91 centavos ok o que que nós vamos fazer agora agora nós vamos atualizar a nossa binance finance desse orgulho pode atualizar aqui para ver se já chegou aqui dentro e eu vou fazer um reinvestimento é ainda não consta dentro da binance está ainda dentro da blockchain vamos aguardar vou pausar o vídeo novamente para que eu possa aguardar as confirmações e voltar com vocês reativando a nossa conta aí na BicStore ok galerinha fica por aí que nós vamos fazer um investimento juntinho nós dois pontos voltamos galerinha voltamos e olha aí o nosso depósito já aparece como completo aqui confirmado dentro da binance e agora nós vamos fazer aí mais um depósito na BicStore ok deixa eu só abrir aqui a minha área na minha área spot da minha carteira para que eu possa verificar que de forma correta o meu saldo em TRX ok eu vou dar uma borradinha na tela aí para vocês não acompanharem aí as minhas finanças eu vou abrir aqui só para a gente ter uma confirmação de quantos TRX eu tenho na conta ok e aí eu poderia aí fazer o meu depósito na BicStore então vamos lá para BicStore vamos lá em devagarinho a gente chegar né galerinha e aí eu vou abrir mais um depósito aí de 100 a história acabou entrando mais saldo aqui para mim mas vamos lá vamos clicar em investimento vamos selecionar o plano olha aí tá selecionado 120 por cento em 70 horas a moeda de depósito é tron olha aí galerinha vai acompanhando se você não sabe como depositar vamos digitar aqui 12 dólares e vamos clicar em spend o site vai gerar para a gente a carteira de depósito e aí é simples olha já tem aqui a carteira de depósito aguardando pagamento tá vendo aqui galerinha quantidade ela é 99.91 então vamos copiar aqui a carteira vamos lá para nossa binance vamos clicar em saque vai carregar aqui a nossa área de TRX em saque em TRX eu vou colar a minha carteira do site aí ok vou copiar aqui a quantidade exata aqui ó de TRX venho aqui no site eu posso colocar assim ok galerinha e adicionar um TRX a mais que daria sem pera aí o ideal seria mandar 101 TRX e vai chegar para eles lá sem TRX vai chegar 99 vai chegar a menos tá então nós não queremos que a menos eu coloco aqui ó 101 clico em retirada o que vai chegar o valor lá para eles clico em continuar olha só e vou agora digitar aqui os códigos do meu aplicativo aqui 2FA feito isso ok mais um depois deixa a binance enviar pronto agora foi certo olha aguardando a aprovação corretamente aqui então agora prontinho deixa atualizar a página da nossa binance o envio está em processo e nós teremos aí mais um depósito ativo na bíblia link de cadastro na bíblia para você vir ganhar 120% em 70 horas você encontra na descrição do vídeo fiquem todos com Deus galerinha e até a próxima fui